O foco é a produção audiovisual realizada aqui no Estado. A mostra, idealizada pelo Cine Farol Santander, destaca as obras locais e trabalha a inclusão nas salas de cinema. Isso porque, ao longo da programação, os ingressos para pessoas com deficiência visual ou auditiva são de graça. Existe um plano da própria Ancine de fazer com que as produções que sejam financiadas através da Ancine ou através de outros editais, cada vez mais elas passam a ter acessibilidade. Ou seja, elas tenham ou audiodescrição ou descrição na tela do que é falado. Então, a gente exibe com diferentes tipos de acessibilidade. Libras, audiodescrição e também o texto na tela da voz. E não só da voz, mas do som dos atores. Em inglês, é conhecido como closed captioning e a gente não tem muito ainda o costume de ver isso no cinema nacional. A mostra de cinema gaúcho começou nesta semana e vai até o dia 25 de fevereiro. Dentro do cronograma, que inclui a exibição de seis filmes, também estão previstas algumas sessões comentadas. É uma interatividade do público com os realizadores das obras cinematográficas. O diretor, ou no caso depois ali o pessoal do som, apresenta o filme no início durante uns, menos de cinco minutos, assim, só conta um pouco como foi a produção, fala para o pessoal um pouco sobre o filme que eles vão estar assistindo, dá algum dado interessante que eles queiram falar no início do filme. O Cine Farol Santander fica localizado no centro histórico da capital. Os ingressos custam 15 reais, com direito à meia entrada. É a cultura, o talento e o trabalho dos gaúchos em forma de cinema. É a valorização do que é feito por aqui.